Olá pessoal e sejam bem-vindos, aqui é mais um vídeo e ora bem pessoal eu venho aqui dizer algumas palavras e depois na parte do fim vamos ter aqui a parte do giveaway etc e a explicar para vocês todas. Desde já queria agradecer a vocês todos, tem sido incrível, antes de fazer este vídeo estive a ver outros vídeos de especial de subscritores, nós chegámos aos 500 subscritores, chegámos aos 1000 subscritores, depois chegámos aos 2000 subscritores, depois chegámos aos 3000, depois chegámos também aos 5000, nesses números eu fiz sempre um vídeo a agradecer ou a fazer um giveaway ou a explicar as cenas. Para o mês que vem vai fazer literalmente um ano que nós estávamos com 1000 subscritores e atualmente já estamos com 8000 subscritores, não tenho palavras, eu não consigo expressar a minha felicidade, estou mega contente, as coisas tudo está a fluir de maneira boa, o que eu posso dizer mais? Tipo, literalmente houve boeta cenas fixe, estão a ver, houve a parceria da Gerveste, houve mais recentemente a entrevista na UOL, as livestreams estão a correr bem para caraças, já estamos a criar uma pequena boa comunidade saudável, que ainda por cima, tipo, eu consigo literalmente ter um chat enorme para 10, uma livestream de 10 pessoas, 20 pessoas no máximo, 50 viewers estão a entender, ou 100 viewers, tipo, não tinha um chat tão ativo, etc, uma coisa também é bastante importante e também eu acho que também tem a ver comigo, eu fiz também uma coisa muito importante que é afastar literalmente os haters e as pessoas negativas, etc, apagando os comentários ou literalmente bloqueando a pessoa, Eu não sei se vocês têm canal ou não, mas se vocês têm, é o melhor que vocês podem fazer, porque vocês não precisam estar a ver esse negativismo, ok, à vossa frente, tudo bem que há opiniões, tudo bem que há vídeos mais maus, tudo bem que não em todos os vídeos são bons, mas ver coisas negativas e até insultos, etc, e já contei também nas livestreams, é um bocado mau, ok? Mas aqui, neste vídeo, não nos vamos focar nessa merda, nem quero saber de jeito dessas merdas, ok? Até porque, quando nós chegámos aos 8 mil subscritores, ok, nós, o relógio voltou para trás, portanto, nós estávamos com 8 mil subscritores, e depois o relógio voltou para trás para 7.995, portanto, ainda houve, pá, aí, 5 pessoas, pelo menos, ou 5 contas, que fizeram unsubscribe, ok? Pá, o que é que eu posso dizer? Eu estou a pensar, ok, neste ano ainda, fazer uma nova colaboração, que eu estou a pensar com o youtuber, vai haver aí alguns vídeos de parcerias da Gerber, agora vem a parte do giveaway, meu! Bem, como eu estava a dizer, eu disse no Instagram, ok, eu avisei que, eu estava a pensar, ok, vou fazer alto giveaway aqui nos 8 mil, mas eu pensei, 8 mil, 8 mil, já a pessoa aproxima ali perto dos 10 mil, e os 10 mil subscritores já é um número mais redondo, não é? Eu acho, não é? É mais redondo. Mas aí tem uma diferença bastante significativa, passa de um dígito para 2, e quando passa de 2 dígitos para 3, damn, portanto, o que é que eu pensei? Vamos fazer um giveaway mais fraco, aqui neste dos 8 mil, e quando nós chegarmos aos 10 mil subscritores, vou fazer um giveaway muito mais potente, ok? Eu espero que vocês percebam a minha cena de estar a fazer giveaway de jogos, ok, de jogos digitais, isto tanto pode ser para uma mulher, como pode ser para um homem, então, e depois, uma grande vantagem é que eu, tipo, é só mandar um e-mail, para a pessoa, e ela fica com o prémio, então, entendeu? Não é preciso gastar portos, não é preciso, sei lá, encomenda perder-se no meio, e muito provavelmente, se eu enviasse cenas para o Brasil, ficaria caríssimo, e depois, eu não sei onde é que está a encomenda, mas eu nem sei se a pessoa vai depois receber. Portanto, o que é que nós temos desta vez? Nós temos um giveaway do The Surge, ok? Está aí, eu vou deixar aqui mais de lado, vou-me afastar aqui, vou aqui deixar aqui a fotografia, ok? The Surge, era um jogo, por acaso, durante este weekend que eu estou a gravar agora este vídeo, ele está com desconto, está 11 euros ou 12 euros, mas ele normalmente custa 30 euros, ele é um jogo bastante recente, do ano passado, e eu acho que é até um jogo bastante bom. Portanto, se vocês quiserem participar no giveaway, é só irem no link da descrição que eu vou deixar, ok? Basicamente, vocês só têm que fazer uma ação, ok? Não preciso estar a repetir, mas é bem simples, vocês têm que fazer só apenas uma ação, literalmente, vocês só têm que estar subscritos ao canal, se vocês quiserem ter mais hipóteses para ganhar, etc, vocês têm que fazer outras ações, ok? Outras cenas que lá dizem, e basicamente é isso, ok? Portanto, já, basicamente é isso, participem no giveaway, vocês têm até dia 1 de Outubro, ok? Este vídeo vai sair dia 24, numa segunda-feira, logo para começar a boa semana, vocês já sabem, partilhem, deixem like neste vídeo, ok? Subscrevam-se, comentem, e pá, e muito obrigado, pá, eu não consigo, não consigo agradecer mesmo, e então quando vai ser tipo 10 mil subscritores, eu não sei, vocês querem algum algum especial, ou 10 mil subscritores, ou assim, só querem tipo o giveaway de boas jogos, eu estou a pensar, o que é que vocês acham? Pessoal, vemos-nos num próximo vídeo, muito obrigado a vocês todos, mais uma vez, porque isto não seria nada sem vocês, ok? E já sabem, vídeos às 6 horas de Portugal, 14 horas do Brasil, livestreams, eu costumo fazer ao sábado, às 10 horas de Portugal, 6 horas do Brasil, ok? Muita gente me pergunta isso, mas, estejam sempre atentos às minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter principalmente, Instagram mais um Instastories, para vocês estarem a par, quando é que eu faço livestream, ou quando é que eu lanço um vídeo, etc. Espero que esteja tudo bem com vocês, e, vemos então num próximo vídeo. Tchau! Tchau!